Ficou feliz no rio com pagoa, mas com devoção Outfit, outro bloco é ação E estou aqui na mão Good morning sun, good night moon No meu mundo vou, tendo a certeza de novo amanhã Comendo berereca e coxinha de cana Tomando chá de maçã, beijando a boca de hortelã Lusão de lã Toda peruada, coração se vai de quem me ama No chão de terra, na calçada da fama Alfabeta, gama, limonterapia Obrigado Deus por esse dia Obrigado Deus por esse dia Obrigado Deus por esse dia Meu nome é Fletchia Fletchia Fletchia